Fala um pouquinho. Fala pro Fábio. Tá down? Tá down? Abra pra ele aí. O que que ele quer? Fala, Fábio. Qual foi, pai? Tô perdido aí na quebrada? Quando eu tô preparado pra gravar, você tá com o celular na mão. E quando eu tô preparado, você... Você tá com o celular na mão sempre. Não, vim te ver, né? Como sempre. Ele vem aqui na sua casa numa 10 e nunca mais falando na casa. Tô triste, Fernando. E o cabelo? Tá arrependido? Tô arrependido pra caramba, mano. Muito. Cara, eu tô com uma raiva de você que você não faz ideia, Toguro. Tô com tanta raiva de você. Tá arrependido por cortar o cabelo? Ele cresceu mais rápido do lado do que em cima. A gente fica raspado aqui do lado duas vezes pra poder igualar. Mano, eu quero que ele cresça logo. Tô com uma raiva de você, Toguro. Só mais pouco barco do cabelo? Não, ninguém gostou muito, né, Toguro? Algumas pessoas gostaram. Ah, a gente gostou. Você com certeza tá mais atraído por mim, mas... Muita gente... Mas assim, eu confesso que meu cabelo não tava nem sempre tão bom. Muitas vezes tava feio. Mas o que você tá fazendo aí na quebrada? Te vendo, né, como sempre. Vindo na sua casa. Quando você tá disponível, quando você pode. Tô aqui pra matar saudades. Enfim, eu gosto. Sempre gostei de estar na sua casa. Aqui a gente tá com você. E... Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo. Quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo. É por isso que para todos os rolês. Vários olhares na minha direção. Hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração. Isso é resultado... E a mansão também, né? Que todo mundo vendo aqui. Todo mundo tá interagindo aqui. Eu tô... Tô por fora também. Óbvio que contribuiu com alguma coisa também, né? Porque... Você me acolheu aí. Você, o pessoal aqui e tudo. E o mínimo que eu posso fazer, já que eu não... Ajudi na construção, na obra. O mínimo que eu posso fazer é... É contribuir com alguma coisa. Porque... A galera sempre me acolha e me ajuda. Então eu trouxe uns travesseiros aí. Que você tá precisando aí. Que você falou. Travesseiro, lençol, essas coisas. Três lá? Três mesmo? Trouxe. Pega lá pra nós ver. Isso que vocês estão precisando. Papel higiênico. Sério mesmo? Pega lá. É isso aí, rapaziada. Vídeo novo seliciano. Tadalas, felas na área. Tem Tadala. Tem mais um comigo aqui, ó. Não sozinho, não. Pega lá. Se me bateu. Que que é isso aí? Travesseiro. Travesseiro mesmo? Sinto o travesseiro. Ótimo, tudo que você precisa aqui, ó. Trouxe papel higiênico na mão também. Segura aí, ó. Aí. Segura aí, pai. Bora ficar aí no chão. Segura aí. Bora ficar aí no chão. Estourou o telefone. Segura aí que vai... Segura aí que vai foto de capa aí. Você com o papel higiênico na mão dando presente. Cadê? Segura esse grado pra cá. Vem andando naturalmente. Segura aí. Olha esse maluco aí. Quem é, pai? Isso aqui eu te falei. Dele um prazer pra você. Meu treinador. Treinador de mim. Vai estar comigo aí. LPO. LPO. Podia ser com o treino mesmo. Ficar até um shape fora pra caralho também. Mas... Primeiro de tudo. Deixa eu ver seu shape. Não. Já não. Quero ver seu shape. Mostra o shape. Por que meu shape? Mostra o shape. 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 Uma besteira hoje pra caralho esses dias. Mostra o shape. Toda vez. Quero ver o shape, pai. E segura o protegeiro. Porque vai ser de capa. Saca da camisa que vai ser de capa. Não, fica frio. Não. No final do ano eu vou fazer esse projeto pra... Saca, saca, saca. Segura aí, pai. Vai agora. Vai, vai. LPO não significa bem. Não. Agora segura o protegeiro que vai ser de capa isso aí. Não, vai. Tipo, vira de lá pra cá, ó. Vai ficar... Vai ficar bem... Faz força, mano. Vai vira, vai vira. Vai vira, vai indo. É... Agora, ó. Quem tá com shape que podia estar no físico turismo, é ele, mano. Viu, galera. Começa o shape primeiro. Não, o meu tá aqui, vai dar gosto. Viu da coxa. Viu da coxa. Tá forte essa coxa aí? Cadê a coxa? Tá forte essa coxa, cara? Esse chupou, hein. Que que foi isso? Não foi ele. Não dá, ele vai falar isso comigo. Não dá, ele vai falar isso comigo. Não dá, ele vai falar, mano. Não dá mais falar isso. Tá porque está tudo machucado. É, barra da LPO. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse rimolante. O que? O que? Não tô trazido assim. Não dá uma chupando na coxa, cara. Não, não é que eu deixo o pau. Galera, é o seguinte, que companheiro do Instagram, tá ligado? Ele é atleta da seleção olímpica, meu, Cléber, não, três anos de carreira. Então não pode dar uma mão lá? Não posso, que tem exames de doco, né? Deixa eu ver aí o shape aí. Tem um shape aí que dá pra levar o cara pra falar. Não, saca da blusa, pai. Tá entre cinco mil horas do mundo. Tá entre cinco mil horas do mundo. Só LPO. Meu shape é fraquinho, pai. Ó, antes de ir pro caso do guro, galera, fazer dieta, agora de... Bem pisca, hein? É, uma semana antes de ir pro caso do guro, toda vez que vem pro caso dele, quando eu tô com shape. Mano, eu nunca me preocupei com shape, nem faço dieta, só treme, só treme. Mas pra fazer LPO não tem dieta não, os caras, não tem uma? Ah, pra fazer categoria, vamos supor, minha categoria aqui é 105. Sim, já faço ali, mas eu evito, como mais proteína e menos carboidrato, mas... Mostra a perna. Mostra a perna. Lógico, é baixo todo dia, agacho mais de 290kg. O cara agacha com peso, hein, mano? Levanta peso na cabeça. Como é que você sai na... vem pra minha casa com roupa de dormir, velho? Verdade, porque você não merece que a minha roupa tá... Paga um jump pra nós ali, mano? É, paga, paga. Tem dinheiro aí mesmo? Você me deve 200 conto já, então. Verdade, deu. Deu, 200 conto tudo. Nem emprestou, mas nem me lembro o que foi, mas deu, mas deu. Não, eu dou gasolina pra encher o tanque lá. Olha aqui, mano. Joga game? É horrível. Mano, eu tô jogando o Hit For the Speed and the Dragon 2 esses dias em casa aí. Nossa, tem dois. Tem pra caralho, mano. Tem play 2, tem... Jogos não antigos, mas eu jogo Mario, Zelda, Pokémon. Ué, isso aí é que eu gosto, mano. Que que foi? Gostou? E, Fábio, gostou da cama? De verdade. Tá com pra de deitar com a coxa firme, durinho, ó. Nossa, eu juro, eu gosto de cama assim, beliche. Tá sempre que eu não deito como assim, saudades. Nossa. Tá com roupa de dormir já, já dormi. É verdade, é verdade. Tem que comer um sushi? Você tá com fome? Mano, eu não tô com fome, mas eu como. Agora eu vou comer. É bom comer com você. Você tá com fome, né? Comi antigamente na casa, almoço romântico, não sei o que, café da manhã romântico, não sei o que, café da manhã romântico, tudo romano. Cadu com o seu carro lá? Que que? Dois ou quatro? Não, cadu quatro. O carro dele é do Matheus, é do Eclipse. Vocês vão querer algum prato da coxa? Tá falando com quem, Fábio? É... Não sei. Vem querer prango grelhado. Só tô grelhado. Você vem no japonês pra comer frango grelhado? É lógico. Qual a chance? Vem pedir resashimi, enfim. Vem pro Atani que eu... Esse é o... Corre, Fábio. Tô sem graça, amor. Sem grava do nada. Tô... O Hermes tá com nós, né? Vem brilhado. Vamo destruir aqui, cremes antigos. Shopping, eu sou morumbi. Shopping é dourado aqui. Shopping é a minha terra aí. Olha, o outro tá dado. Tem que pagar o ticket lá. Ele não paga não. Sujou todo, hein, Fábio. Gostou do sushi aqui, mano? Gostou do sushi aqui, mano? O carro dele é pequeno, né? Ele só fica lá... Gostou? Muito, não. Demais, cara. Sem comparação. De verdade. Assim... Sobra... Não tem miséria aqui. Entendimento, ambiente. Qualidade do peixe. É só na México, mas você não gosta de vir... É, eu quero estar no Betoguro. Você mora na sua casa. Isso aqui não dá mais só na minha casa. Faz... Faz um ano que tá na minha casa. Faz mais de um ano. Você nem sumiu. Só porque... Bora lá. Vai, Toguro. Vai. Tô sujo você não. Minha roupa vale menos que a sua. Você usa roupa de dormir, Fábio. Ah... Você não merece que eu me arrume pra você. Eu me arrumo pros outros. Quando eu me arrumo os outros, eu me arrumo. Você não. Você não é nada, mano. Me arrumar. É, falou que eu sou um lixo. Olha... Falei que o cara é gordo. Falei que o outro é gordo. Falei que... Seria sedentário. E você é um lixo. Batata frita mesmo, Fábio. Eu pedi. Ah, foi minha avó. O que que é isso aí, Fábio? Soba de shimeji e legumes. Falaram que é bom aqui. Vamos ver. Caraca, olha isso aqui, Fábio. É pra galera, ó. É pra galera, ó. Tá bem aqui, Fábio? Caraca, olha isso aqui, Fábio. Vai abrir um sorriso de ponta-cona. É? 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 É pra melhor. Oi? É pra você, não. Você já comeu tudo aí, pô. 8 segundos. O chola demora isso aí. Você viu o último vídeo, pai? O molequinho falando que não... Falou que não tinha comida, mas gostou, né? Mas gostou. Vou acordar ele de novo, meu vizinho lá. Aí, ó. Sempre fortalecendo aí sushi. Toquera, gostou de sushi. Amém. Vou botar sempre aqui. Recomenda? Recomenda demais. Vou trazer as mães aqui. Opa. A visão do Celtinha, mano. Essa visão aí, ó. Celtinha da Dona Mera. Ó. Bem estoura, Felas. Ó. A quinta dele. É um ponto zero. Não anda igual o gol, né? Mas, ó. Eu tô... Já vem um tempo já estudando a plataforma Torit, né? Sei porque eu tô moscando aqui. Esse skipinho aqui, quantos nigos ele tá ao vivo. Dá pra ver? 2.500 levou ao vivo, velho. É isso aqui que eu queria... Investir nos Cholas, né, mano? Muita gente fala... Pô, os moleques só ficam no game. Os moleques só ficam no game, beleza. Eu queria jogar eles pra Twitch. Eu queria jogar eles pra um jogo online. Onde esses caras aqui são streamers profissionais. Onde eles passam a maior parte do dia jogando. E a maior parte do dia ganhando dinheiro, né? Os moleques gostam. Quando eu era moleque eu também gostava, mas eu nem imaginava e não tinha ninguém por trás de mim me motivando a montar um canal de game. Eu até jogava bem, até gostava de jogar. Eu até vendia jogo na escola, pra você ver de tão rato que eu era em computador, pra você ter ideia. Minha primeira faculdade que eu fiz foi tecnologia da informação. Porque eu gostava de jogar. Era a única coisa que eu tinha facilidade. E de um gosto de videogame, eu vim ter gosto pra fazer uma faculdade, né? Então, o que eu tô tentando... A Casa Maromba... Eu preciso dar um nome, né? Falaram que a Casa Maromba é um nome bem simples, né? E que já tem um monte de Casa Maromba aí. Eu ia pedir pra vocês também deixar no comentário aí um nome que eu dou pra nosso Instituto Mais Amélia aí, né? Não sei ainda um nome que eu dou. Um nome comercial, né? Instituto Mais Amélia pra nós que acompanha o canal aí, né? Casa Maromba e Geralzão. Mas eu queria dar um nome específico aí pra... Pra... Sei lá, mano. Caverna dos Dragão. Sei lá, mano. Caverna dos Monstros. Caverna dos Tcholas, né? Então, galera, ó. Se você reparar o tweet... Rapaziada aqui, ó. Galo, Jaules, né? Esse moleque ele grava umas paradas de... De contra-strike. É... Phelps. Milnego Venom. Acho que ele é pro no UCS. Rapaziada aqui, mano. E os caras ganham. Coisa de... Mais de 20 mil reais aqui jogando, tá ligado? Quem hoje ganha esse valor? Obviamente que os moleques vai ter que... Trazer o conteúdo. Trazer uma edição. Jogar esse conteúdo da Twitch no YouTube. É trabalhoso, né? E o que eu sinto? Dificuldade na... Na autopromoção dos meninos. Na auto-vontade de querer fazer alguma coisa. Pra você ver agora, ó. Pra você ver. Tem ideia. Vamos ver o que eles estão fazendo agora. 12h13 da manhã. Ó. Quer ver o que eles estão fazendo agora? Presta atenção. O que foi, velho? Foi tu? O que você tá fazendo? Mexer no Whatsapp. Mexer no Whatsapp. O que você? Vendo o vídeo. Vendo o vídeo? Do que? No jogo. Que jogo? Warface. É o dia inteiro nessa porra, né, velho? Cadê o seu canal que eu falei pra você fazer? Já pediu. Tem o e-mail pronto. Hã? Já tem o e-mail pronto. Não, o e-mail. Aí o canal, o logo. Tem o notebook lá pra você fazer o bagulho, velho? O logo é difícil de fazer. Tempo pra cacete. Cadê o lençol do bagulho? E essa cama? Comprou outra? Quem comprou? Minha mãe. Quanto custou? 153. Pelo menos agora não quebra, né? Uhum. Cortou o cabelo. Amanhã? Que horas? Não, terça-feira, meu irmão. Hum. Tá. Fechou? Fechou. Cortou o cabelo, pai? Vitor. Vitor. Vitor é morto, pai. Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cês viram o que que os moleques tão fazendo? Os moleques tão olhando o game ali. Tão vendo o vídeo de outras pessoas streamando, né? Rapaz, amigo meu, ganha. Não tamo falando em ajudar os meninos financeiramente. Tem amigo meu ganhando 10, 15, 30 mil jogando o game, velho. É o certo? É o correto? Isso aqui virou um esporte, cara. Tem amigo meu ganhando 10, 15, 30 mil jogando o game, velho. E o que eu vejo ajudar os moleques, mano? É isso aí. Tecnologia. Incentiva os moleques a fazer curso de edição. Eu já falo várias vezes na câmara, mano. Cês precisam de auto-atitude, brother. Cês têm tudo, mano. Ah, minha mãe não tem condição, mano. Ninguém tá falando da sua mãe, tá falando de mim, velho. Curso de inglês? Que que cês querem? Curso de... Mano, eu não posso pegar... Minha vida também é corrida, fellas. Minha vida é... Às vezes eu nem paro aqui em casa, tá ligado? O tempo que eu paro é só pra gravar os meninos. E o que... Isso eu falo pra ele, mano. Toda vez que eu vou gravar vocês, cês tão jogando. Possivelmente fora desse tempo que eu gravo os meninos, eles devem tá estudando, fazendo qualquer outra coisa, tá ligado? É igual o meu professor falava, que a gente tinha que permanecer quieto, mesmo quando a gente terminasse a lição. Porque se passasse o diretor, o diretor ia pensar que a gente ficava conversando o tempo todo, né? A aula toda. E é isso que vocês pensam dos moleques. Os moleques estudam. Eles tão na escola. Cês querem que eles fiquem o quê? Porra... O dia inteiro estudando. Eu não ficava, mano. Nunca fiquei estudando mais de uma hora em casa. É o errado? É o certo? É errado, mano. Mas não tinha incentivo em casa, tá ligado? Mas dos meninos também não ficam em casa, mano. O que eu vejo da solução? Mano, ser atleta de esporte, mano. Pensando em grana aí, ó. Pensando em cultura. O que os moleques vão fazer? Ler livro? O que cobre ler livro? Eu só sou contratar uma pessoa, velho. Tá ligado? Então... Cês cobram muito dos meninos. Mas... Na minha época eu só fazia isso, cara. O que eu ganhava com isso? Tô dando incentivo pra eles montarem o canal deles. O canal... Mano... Eu ganho dinheiro. Eu vivo do YouTube. É a profissão que eu tenho chamada YouTube. Meu pai ganhou dinheiro sendo caminhoneiro. Meu pai me incentivava o quê? Estudar? A montar canal? Não. A ser caminhoneiro, velho. Eu fui caminhoneiro. Vivi um monte de ano sendo caminhoneiro. Eu vou dizer que os meninos vão ser YouTubers? Vão ser gamers? Não sei. É o que eu posso incentivar eles, né? Estudar, obviamente. Cê acha que eu vou negar, mano? Os inícios de acabar a escola e falar... Tô guru? Eu quero fazer uma faculdade de games. Quero fazer uma faculdade de engenharia. Quero fazer uma faculdade de medicina. Eu não vou negar pra esses moleques. Não vou negar, mano. Então o que falta pra eles? Atitude. Mas muitas vezes você cobre esses moleques, mano. Mas eu já fui moleque, velho. Já fui igual eles, mano. É onde eu tô hoje. É progresso. É lento. É lento porque eu gravo... Todos os dias eu gravo eles, mano. Então é lento. É anos, né, fellas? Eu queria que vocês me ajudassem aí, mano. Vocês que moram aí em São Paulo. Vocês que conseguem dar uma ajuda presencialmente. Manda um direct pra nós aí pro Toguro. Fala... Toguro, eu sou professor de matemática. Vamos deixar os moleques uma hora estudando matemática por dia? Vamos começar? Toguro, eu sou professor de literatura. Toguro, eu tenho uma escola de inglês. Toguro, eu tenho uma escola de informática. Toguro, eu tenho computador. Toguro... Mano, você quer agregar? Agregar com a gente aqui, mano. Apontar o dedo dos moleques é fácil, mano. Taca estilingada, tá ligado? Taca estilingada no Toguro. Pô, você tá incentivando mal os moleques, mano. Nem para em casa. Fora das câmeras, dois culachos mesmo. Eu falo, mano, vocês tem tudo, brother. Tem o Toguro aí, mano. Vocês querem mais do que? Mas vocês tem que entender que os moleques é criança, né? Eles são criados ali dentro de casa. Eles não são na rua. Eu fui criado aqui na rua aqui, mano. Mas minha mãe colocava a ordem, né? Mas eu sou diferente. Eu sou eu. 15 anos eu tava vendendo DVD na rua. 16 anos eu tava vendendo iogurte pela rua aí. 14 anos pela rua aí, caixa na mão. Então é questão de pessoa pra pessoa. Eu tô fazendo o meu papai, velho. Tô tentando incentivar os meninos no YouTube. Criei o canal Tcholas pra ele. O canal deles tá jogado, mano. Aí, ó. O canal deles tem 100 mil. Tem brother aí que vive a vida inteira pra botar 100 mil no canal e não tem 100 mil. Tem amigo meu aí, ó. O cavalo, velho. Quanto tempo o moleque tá produzindo, ralando, pra botar 100 mil no canal? Maxwell ainda. Anos e anos pra meter 12 mil. 200 mil. Os moleque menos de um mês. Uma semana bateu 100 mil, velho. E aí? Tão indo pra onde? Tão produzindo o quê? O dia inteiro, infurnado ali. Né? Eu tento, mano. Faz o bagulho do game. É o que eu vou incentivar, mano. Faz o bagulho do game. Faz o canal de vocês. Escolhe um jogo. E vira foda no jogo, né? Estuda no horário que tem que estudar. Faz o trabalho. Faz as lições. Estuda pra escola, né? Chegou no primeiro, segundo do ano. Estuda. Você quer passar na faculdade? Estuda pra passar na faculdade pública, né? É a solução que eu tenho. Se você tem uma solução melhor, quer somar com a gente aí. Manda um direct. O Brota aí. Manda um direct pro Beto. O Beto tem Instagram. Tem o Instagram da casa que eu vou criar, né? Quer somar? Chega com a gente aí, Faça. Tchau.